Quais os principais planos para a Secretaria do Meio Ambiente? Oi, Cris. Muito bem. A Secretaria do Meio Ambiente, ela trabalha em dois grandes elementos, dois grandes aspectos. O primeiro está relacionado com o Departamento de Parques e Áreas Verdes, que é o DEPAV. Ele faz o paisagismo da cidade, ele faz o serviço de controle de poda, de condução e poda dos vegetais da cidade, das árvores da cidade. Ele trabalha com os parques da cidade. E o segundo setor é o setor de políticas de controle ambiental, que trabalha com a questão da fiscalização ambiental, com a questão do licenciamento ambiental, do trabalho técnico relacionado ao licenciamento ambiental, que trabalha com a questão da informação ambiental, com a educação ambiental. Então, nós vamos, dentro dessa estrutura, a gente vai potencializar e a gente vai dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido. E essas estruturas são estruturas que atendem a população de forma bastante satisfatória. Nós vamos trabalhar no sentido de empoderar o Convida, para poder liberar verbas para projetos de proteção à vida animal. Nós vamos trabalhar no sentido de colocar em pleno funcionamento um hospital veterinário público. Nós vamos trabalhar no sentido de aprofundar nossas políticas de castração dos animais, para poder manter o controle da nossa população. A política de adoção de animais. Nesse aspecto, nós vamos procurar desenvolver o nosso trabalho voltado para a conscientização da importância dos animais para a vida das pessoas. Não é só no plano afetivo de você ter um animal e você cuidar desse animal, mas também no aspecto de reconhecer a importância, reconhecer a dívida que nós temos com esses animais. Legenda Adriana Zanotto